Essa é pro Felipe Reti, que eu sento a noite toda Só pode me chupar, faz a minha porcentagem sua Ele sem me soca firme, vai pra te separar No som dos 150, ele me faz jurar Fala no teu ouvido, vai te deixar acordar Toca boca, meu, você é o Sebastião de Deus É isso que eu mais quero, pode relaxar Toda vez que tu me liga, eu vou te encontrar Felipe Reti, me enfoca, na roia, me bota Felipe Reti, me enfoca, na roia, me bota Felipe Reti, me enfoca, na roia, me bota Me enfoca, me enfoca, me enfoca, me enfoca Bota, 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 bota Felipe Reti, me bota, Felipe Reti, me bota Essa é pro Felipe Reti, que eu sento a noite toda Só pode me chupar, faz a minha porcentagem sua Ele sem me soca firme, vai pra te separar No som dos 150, ele me faz jurar Fala no teu ouvido, vai te deixar acordar Toca boca, meu, você é o Sebastião de Deus É isso que eu mais quero, pode relaxar Toda vez que tu me liga, eu vou te encontrar Felipe Reti, me enfoca, na roia, me bota Felipe Reti, me enfoca, na roia, me bota Felipe Reti, me enfoca, na roia, me bota Felipe Reti, me enfoca, na roia, 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 me